Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais, mais cedo aqui a gente falando sobre o aumento de casos de Covid no Brasil, tangenciou o assunto Nova York quando trouxe um gráfico que mostrava um princípio de queda no número de casos, está no ar para quem está nos acompanhando via Youtube, via redes sociais, um princípio de queda depois de uma longa alta, mas uma queda acentuada no número de casos na maior cidade dos Estados Unidos, o Barão ligadíssimo, falou, bom, esse vai ser meu assunto então e traz os números exatos para a gente, bom dia Barão. Fala Megali, bom dia para você, bom retorno para a Carlinha, sempre bom tê-la aqui com a gente na Band News, está caindo, está caindo bem viu Megali, já era essa previsão dos médicos, cientistas, especialistas aqui nos Estados Unidos, seguindo modelos já vistos na África do Sul e também no Reino Unido. Na última semana, para você ter uma ideia, Begali, aqui no estado, no número do estado de Nova York, a queda foi de 50%, vai 47%, esse é o número exato de queda de casos de Covid, testes positivos aqui no estado de Nova York. Também houve uma queda no número de internações ali em torno de 30%, ainda assim ela se mantém bastante alta na comparação que a gente via antes da variante Ômicron. Essa realidade de queda, ela não acontece em todo o país. Os números ainda mostram, esse mapinha que você mostrou aí, esse gráfico, ainda mostra uma tendência de alta, é diferente o gráfico de Nova York se você olhar do resto dos Estados Unidos. Mas, como aqui em Nova York, o que acontece é que depois vira tendência, digamos assim, no resto do país, não é por causa de moda, não, é por causa de contaminação mesmo, há uma previsão de que no resto dos Estados Unidos também comece a ter essa queda drástica nos casos. O que os cientistas imaginam é que a partir dessa semana já vai ser possível observar essa queda em outros estados, em outras cidades. Ou seja, exatamente assim como aconteceu na África do Sul e no Reino Unido, também os Estados Unidos devem ver essa queda significativa dos casos de Covid da variante Ômicron. E há uma explicação para isso, né, Megali? Segundo eles, é a característica específica desse vírus, que ele tem esse poder de propagação, já é a variante dominante aqui nos Estados Unidos já faz um tempo, mas depois ele se estabiliza, principalmente porque as pessoas tomaram a vacina. Então, essa é a tendência a partir de agora por aqui. Agora, Megali, a grande interrogação que fica, e essa é a grande pergunta dos médicos, dos pesquisadores, cientistas, é se virar uma variante ainda mais dominante no futuro breve. A gente espera que não, e por isso todo mundo aqui, essa é a orientação para que se vacine assim que for possível. Muito bem. Então, são boas notícias, né? Comparadas com aquelas extremamente preocupantes que a gente vinha recebendo na semana passada com os Estados Unidos registrando um milhão, quase um milhão de casos por dia. Uma loucura! Uma doença varrendo o país e varrendo o mundo. Pelo menos agora a gente tem uma flechinha apontada para baixo. E o Barão volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã no Band News Station. Até, Barão! Até mais tarde, valeu! Tchau!